Fala pessoal, hoje estamos trazendo pra vocês novidade, isso mesmo, bretele, uma peça que não pode faltar no guarda-roupa do ciclista. Mas essa aqui é super especial, galera, bretele Marcio Mai. Gente, olha o detalhe da confecção desse bretele. Corte a laser, tecido em poliamida, poliamida é um dos tecidos mais confortáveis da linha de sintético, uma modelagem maravilhosa, com as alças em elástico perfurado. Então ele te traz uma leveza maior, uma transpiração mais fácil. As costas, galera, olha só, ele tem um recorte mais fino, então ocupa menos espaço, consequentemente você vai sentir menos calor. E sem contar aquele forrinho maravilhoso da Colmax, né? Super confortável, em várias densidades, pra pedais de intermediário a pedais mais longos. Então se você tá procurando um bretele super confortável e numa cor super estilosa, tá aí, bretele Marcio Mai.